Música Os apreciadores de uma boa música vão conferir o primeiro DVD do grupo Braia. A banda toca os estilos mais variados que une MPB, erudito e rock. A banda tem um ano e meio de formação. São oito integrantes além da cantora lírica Fernando Rara. O primeiro álbum do Braia e o Mundo de Lá foi lançado no Brasil e na França. Música O nome Braia da banda veio porque não tinha um nome para colocar no projeto ainda, então eu peguei, eu fragmentei meu nome, peguei Bruno Maia, coloquei Braia, eu coloquei Braia, né, um nome fragmentado junto. E o Mundo de Lá foi porque a temática, a grande parte da temática lírica do CD, do primeiro CD, tem um pouco a ver com o Imaginário Celta, que tinha aquela coisa do mundo, o Mundo de Lá, que é o Mundo dos Espíritos, é outro mundo, né, que eles criam muito nessa coisa, e é isso aí. O Braia tem um estilo diversificado, une MPB, erudito, rock progressivo e música celta, o que faz da banda uma das maiores expressões da música brasileira contemporânea. Música Todas as músicas, elas procuram misturar a música celta com aspectos da música brasileira. Com elementos da música clássica e até de rock. Então a banda tem muitos músicos de diferentes lugares do Brasil, e cada um traz uma bagagem musical. Além de estilo diferenciado, alguns instrumentos tocados pelo grupo chamam a atenção, como as flautas, o buzuki grego e o ilan pipe, ou tradicional gaita de folha ilandesa. Todo instrumento requer, assim, uma dedicação. Esse, em particular, requer, digamos assim, cuidados maiores, assim, com detalhes que fazem muita diferença na hora de tocar. Em Poços, o Braia lança o primeiro DVD. O vídeo foi gravado ao vivo em Vardinha e traz 13 faixas. Nós estamos muito honrados de estar aqui em Poços de Caldas. É uma alegria realmente muito grande pra gente. A entrada é franca, então imagino que pra todos seja uma oportunidade muito interessante de conhecer instrumentos, de certa maneira, exóticos, por a grande maioria, e boa música. O lançamento do DVD será na Urca com a entrada franca. O Telefatos fica por aqui. Pra você, um ótimo domingo e até segunda-feira. Fique agora com mais um pouco da banda Braia. Olha o que fiz a ti quantas ruas atrás Porque com quantos outros deixou-se levar Por muito que assisti, quem sabe quão mais Pudera eu dançar sua dança boa Para a vida assustem, quem sabe quão mais Quero ser o fim Quero ser sua amiga 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 Quero ser sua amiga